Ei, o que foi? Dingo! Amarela! Amarela! Não! 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 Faz aquele cubizinho, Tino! Vamos! Bora! Para por favor! Eu... Raiva... Muito ruim! E o bem, e o G! I'm very, very angry! Oh, no! Você não entende? Algo muito ruim! Muito ruim! Ah! Não! Ah! Ai, ai que você... Aque aque aque... E aque aque... Aque aque-pensão... E alguém que se Quer dizer isso? E aque aque-pensão... E aque aque-po... . 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